...que estão e será treinado por Zico. Tá curioso? A gente foi até lá e vai te contar agora. Expresso do Oriente. Um mundo diferente. Tente ler o que está escrito aí e pra entender o que esse jovem está dizendo. Nós estamos muito longe do Brasil. Uzbequistão. Como? Uzbequistão. Uzbequistão. Muitos nunca ouviram falar. Ivaldo também não. A primeira coisa foi entrar na internet e procurar saber onde é o país. Ver como é que era a população. Como é que era, né? Os trédios, essas coisas, né? O Uzbequistão é uma ex-república socialista soviética. Que tem ao norte o Cazaquistão como fronteira. E ao sul, o explosivo Afeganistão. Mistura de Ásia e Europa, quem nasce aqui é chamado de Uzbeque. O país se separou da União Soviética em 91. Mas a arquitetura ainda lembra os tempos de dominação socialista. E a fé, hoje liberada, é predominantemente islâmica. Tashken, a capital do Uzbequistão é assim. Um lugar calmo, tranquilo, tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. A imensa maioria da população vive em áreas rurais. A agricultura ainda é o ponto forte da economia. Mas este local, com gente escrita, fala, tão diferentes, já tem um ídolo em comum com o Brasil. Inglês. Quem sabe português? Mas vale o nome de Rivaldo. Rivaldo, Rivaldo. Em 99, recebeu a glória máxima do futebol. O prêmio de melhor jogador do mundo. Rivaldo agora conquista o Uzbequistão. Este jovem diz que é um orgulho ter alguém como Rivaldo jogando no país. Já a moça diz que não gosta de esporte, mas ouviu muito falar de Rivaldo. Rivaldo chegou a um mês no país para jogar no, vamos devagar, punho de cor. Na estreia vestiu o chapã, a roupa típica no país. Marcou dois gols contra o Machal pelo Campeonato Nacional. O segundo, um golaço. Virou Rivaldo. Rivaldo. Rivaldo, Rivaldo. Repare, aqui ele veste a camisa 6, não a 10. O Bunyodico é um time novo, tem apenas 3 anos e muito dinheiro. O presidente, Miradil Djalalov, é o maior produtor de algodão do país e um dos principais distribuidores de petróleo da Ásia. Adora futebol. O ano que vem ele já está fazendo campo, hotel, campo de treinamento, para criança, muitas coisas ele está falando, né? E o que ele falou para mim, que está gastando quase 400 milhões de euros em toda essa estrutura do time, né? Nesta semana, mais uma prova do investimento no futebol. Zico chegou em Tachiken, ganhou flores e um desafio. Todo mundo visa a Copa do Mundo, agora os clubes visam também o Mundial da FIFA, que se dá essa oportunidade às equipes da Ásia, então é lógico que o pessoal está procurando se reforçar. Zico e Rivaldo já trabalharam juntos na Copa do Mundo de 98. Uma pessoa que eu sempre admirei, como jogava futebol, como pessoa fora de campo, e agora vai estar ao meu lado e vai ser meu treinador, e isso para mim é uma coisa muito legal para mim. O eterno camisa 10 da Gávea começa a treinar o Bunyod Kor hoje. Rivaldo já é ídolo por aqui. Esta é a terceira partida de Rivaldo pelo Bunyod Kor, e a mais importante, é a estreia dele jogando em casa. Hoje é quarta-feira, 4 horas da tarde. Não é feriado em Tachiken, e dá só uma olhada no que tem de gente nas arquibancadas. 30 mil torcedores lotaram o estádio militar. Por falar neles, todos de olho em Rivaldo. O brasileiro marcou um gol, o sexto dele pelo time Osbeck. Jogou muito bem. O time venceu por 3 a 0 e garantiu vaga na semifinal da Copa da Ásia. Depois da partida, Rivaldo continuou trabalhando. Pose para foto. Sai um e já aparece outro para levar uma lembrança do já maior ídolo do futebol no país. Fiquei muito feliz, conseguimos se classificar para a semifinal da Champions da Ásia, então estou muito feliz. Rivaldo nos recebeu na bela casa em que mora em Tachiken. Vamos mostrar o quarto da beca primeiro e depois do avão. Um luxo, normal para quem recebe quase um milhão e meio de reais por mês. Aqui ele mora com a esposa Elisa e os filhos Rebeca, João Vitor e Isaac. Nos levou para um passeio pela casa. A família fica maior com a companhia das quatro brasileiras que o ajudam no dia a dia em Tachiken. Na sala de brinquedos, Isaac mostra que já usa a mesma perna do pai. Relaxado, em casa, o ídolo falou do grande momento da carreira, a Copa do Mundo de 2002. Eu liguei para o Filipão para dar os parabéns pelo trabalho que ele está fazendo. E fez em Portugal, está fazendo no Chelsea, fui dar os parabéns para ele, conversei com ele bastante. E ele lembrou que jamais esquece de mim e que ele sempre vai falar para todos que eu fui o melhor da Copa. E eu agradeci, porque o Filipão foi uma pessoa que também me ajudou muito no futebol. Mas este jogador, cheio de boas lembranças, também guarda uma mágoa. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter participado dessa Copa de 2006, né? Até antes da Copa do Mundo, conversei com o Parreira para o telefone e ele mandou eu trabalhar para que eu poderia ser convocado para a Copa do Mundo de 2006. E no final, fiquei fora, né? E é claro, apesar de eu estar já com a idade, faz dois anos eu estava com 34 anos, mas eu tinha um Cafu com 35 ou 36 e tinha o Roberto Carlos com 33. E fiquei fora, mas não mágoa, né? Eu tinha aquela vontade de ter participado por tudo que eu tinha feito na Copa de 98, na Copa de 2002. Eu esperava ter uma chance de estar lá, pelo menos no grupo, né? Porque no momento que precisasse de mim, eu poderia ajudar, né? Nos momentos difíceis como este, Rivaldo sempre teve a família por perto. Se a família está feliz, eu estou feliz, hein? Na companhia da família, Rivaldo não descarta ficar mais duas temporadas no Uzbekistão. Já tem proposta para isso? O dinheiro é bom. E o desafio de fazer história mais uma vez, também. E o desafio de fazer história mais uma vez, também. E o desafio de fazer história mais uma vez, também.